de preço dos combustíveis. Bora chamar a Glaucinha Araújo, que ela tem mais detalhes. Alô, Glaucinha Araújo, que chega com esse levantamento, com essa pesquisa de preço. Bom dia, meu chuchuzinho! Teu cabelo ficou lindo, hein? Adorei esse cabelo. Ficou ainda mais linda, só que o batom, tá faltando o batom vermelho. Bom dia, Glaucinha! Eita, tá mesmo faltando o batom vermelho hoje, né? E hoje é sexta-feira, merecia o batom vermelho. Mas é porque hoje eu tô na paleta de cores marrom, então eu decidi que eu devia ficar com o batom marrom também pra combinar. Obrigada aí pelo cabelo também. Obrigada, você tá muito bacana comigo, agora eu só não gostei de chuchuzinho. porque chuchu, amigo, é uma coisa tão sem graça, não tem gosto nenhum, tem que ser misturada a outro tipo de alimento pra poder absorver aquele sabor. Troque aí, pode ser tomate, né? Pode ser alguma outra coisa. Meu chuchuzinho com ovo cozido. Mas chuchu não vai dar certo não e também revela a sua idade, né, querido? Porque faz muito tempo, acho que é do tempo de pai e de mãe, esse negócio de chuchuzinho. Me chamou de velho agora. Tá tudo bem. Isso é que é pior chuchu com ovo cozido, não gosto. Não gosto de jeito nenhum. E primeiro eu tenho alergia a chuchu, por isso é que eu tô te dizendo, vamos trocar isso aí, porque não tá certo, não dá pra mim não. Isso é muito antigo e eu sou mais nova, viu, do que isso. Tá certo? Vamos embora agora, falar da pesquisa do PROCON, porque foi realizada em 119 postos de combustíveis aqui na capital paraibana. Inclusive eu falo ao vivo de um posto aqui, em João Pessoa, e aqui nesse posto vamos ver como é que tá o valor. Na bomba, R$ 5,77 a gasolina comum, o etanol R$ 4,15 o litro. Aí aqui embaixo dá pra gente ver, se eu afastar um pouquinho aqui, ó, 70% tá a diferença do valor do etanol para a gasolina. Isso aí já dá um pouco de vantagem aí, já fica uma coisa que se você quiser trocar, se você achar que vale a pena, que você não pega muito horário de pico, porque no meu caso, na vinda para o trabalho eu não pego, mas na volta para casa eu sempre pego horário de pico. Então, para mim, eu acho que o etanol aí eu vou gastar muito mais do que a gasolina. Então, por esse motivo, eu sempre abasteço com a gasolina comum, que para mim eu acho que rende mais no meu caso. Não sei no seu caso, porque tem que ver aí como é que é o seu carro, como é que é o seu pé também, se é pesado ou não. Tem tudo isso. Vamos falar aí dos preços que foram constatados nessa pesquisa do PROCON. Inclusive a gente tem aí uma tela para ajudar você a entender bem direitinho. Vamos para a gasolina comum, gente. O menor preço, R$ 5,67, lá no posto de combustível e água fria. O maior preço, R$ 5,89, em Mangabeira e Valentina de Figueiredo. Tem uma diferença aí de R$ 0,22, o que dá 3,9%. Vamos para o etanol, que o menor preço, R$ 4,12 no centro. O maior preço, R$ 4,70 em um posto de combustível que fica na cidade universitária. A diferença aí é de R$ 0,58 e teve R$ 14,1%. A gente também tem aí o valor do diesel comum, o menor preço, R$ 5,57 nos IPs e Tambiá. E também o maior preço, R$ 5,89, em um posto de combustível que fica no Bessa. A diferença aí é de R$ 0,36. O GNV, o menor preço, R$ 4,72 e o maior preço, R$ 4,72. Não há uma diferença de preço. Está valendo, como sempre, aquela boa e velha pesquisa para você fazer antes aí de colocar o combustível no seu carro. Agora, é como eu sempre digo, não adianta você morar no Valentina de Figueiredo e ter um preço mais barato no Bessa e ficar dizendo, ah, eu vou botar para a banda de lá. Não vai porque vai gastar mais combustível, vai ter aí uma questão de diferença muito pequena, que às vezes nem tem. E quando a gente também diz assim, ah, a diferença de centavos, mas quando a gente enche o tanque do carro, a gente tem aí uma economia. Então, não sei no seu caso, se você enche o tanque duas vezes por mês, três vezes, quantas vezes você enche. Por isso, é importante você procurar onde tem o menor preço para você aí ter aquela economia, não estourar o orçamento no fim do mês. E aproveitando que eu estou aqui, a gente está aqui, ó, com o céu aqui bem próximo da gente, nesse ponto aqui que dá para a gente ver. Olha só como é que está o céu agora na capital paraibana. O tempo fechou por aqui, viu? Está nublado, está parecendo até que a gente já está à tarde aqui, no cair da tarde. Então, a gente pode ter chuva na capital paraibana hoje, nessa sexta-feira. Volto contigo agora, João. Ô, Glaucinha, Glaucinha, deixa eu só dizer aqui rapidinho, só para finalizar. Volta para ela, por favor, lá. Quem está com ela é o Sildo? Pede para o Sildo colocar na Glaucinha a imagem, a câmera na Glaucinha. Porque eu quero dizer que realmente ela tem toda a razão. Tem toda a razão. Não, chuchu é muito sem graça. Chuchu não tem gosto de nada. Chuchu é muito sem graça, né? Quero concordar com você. E quero dizer que a partir de agora, ó, presta atenção. A partir de agora, olha o que você é minha. Ó, ó. Olha aí. Você é meu moranguinho do Nordeste, coisa linda. Agora sim, eu acertei agora, né? Meu moranguinho do Nordeste. Agora eu acertei. Morango é gostoso. Leite condensado. Hã? Gostoso, né? É. Agora acertei, né? Olha lá, agora ela gostou. Para combinar com o batom vermelho. É. Com o chantilly, com creme de leite, leite condensado, purim. Morango é bom de todo jeito. Eu gostei. Dessa vez agora eu gostei. Pronto. Agora tu acertou. Meu moranguinho do Nordeste. Só que bota o batom vermelho para combinar, tá bom? Eita, gota. Eita, coisa linda. Obrigado, Graucinha. Meu moranguinho do Nordeste.